Olá, tudo bem? Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. E muito boa noite pra você que chegou agora. Boa noite. Aquele é Cláudio Galáxico se apresentando pra mais um Passo a Passo com você. Ok? Espero que esteja tudo bem aí, tá? Que aqui tá tudo jovem. Segunda-feira, véspera de feriado. Me pediram uma almofada da Minnie. Então eu vou fazer uma almofada da Minnie junto com vocês. É como eu falei pra vocês, as pessoas estão me fazendo encomendas, então eu tô aproveitando e fazendo passo a passo com vocês. O que acontece? Eu não tenho nada da Minnie, né? Então eu vou ter que fazer o molde. Como normalmente eu tenho o molde posto pra vocês, eu vou ensinar vocês a fazer a carinha da Minnie. Só a carinha da Minnie, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho essa almofada aqui que me pediram, ó. Essa almofadinha aqui, tá vendo? Que é a carinha dela, né? Virada de costa com o lacinho, né? Então, como eu não tenho nada, eu tenho que improvisar, né? Então, o que eu fiz, gente? Olha só. São três círculos, né? As orelhinhas e o rostinho, né? Então, a almofada vai medir mais ou menos 40 por 40, que é o padrão, tá? Então, eu peguei um pires. É o que eu falo pra vocês. Vou ensinar vocês a pescar, tá? Porque vocês não precisam ir no computador, baixar, ampliar, aquele negócio todo. Então, um pires de sobremesa que todo mundo tem em casa, tá? Quanto ele tem de diâmetro, gente? Ele tem... 19 de diâmetro. O que é diâmetro, gente? É de uma ponta a outra. Não é aqui em cima, é no meio, ó. De uma ponta a outra. Diâmetro, tá? Então, tem 19 de diâmetro esse pires. O menorzinho, que são as orelhinhas, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer com uma régua que eu tenho, tá? Que é uma régua de círculo. Mas, vocês podem fazer com qualquer outra coisa, tá? Porque aqui dentro eu posso fazer qualquer tamanho de orelhinha, mas eu vou fazer nesse tamanho aqui, maiorzinho. Isso vai de vocês, gente. Olhômetro, tá? Olhômetro. Então, vamos lá. Como é que vocês fazem? Gente, não precisa desenhar o rostinho dela toda. Você vai desenhar a sua meia face. Porque a partir dessa meia face, você já faz a outra face. Simples, né? Aí, você não precisa fazer uma face inteira. Tipo, cortar um tecido também. Você não precisa cortar um tecido, ele inteiro. Você pode cortar ele meio, e quando você abre, ele fica inteirinho, tá? Mas, como eu já fiz o molde, ó. Tá? Fiz o molde, porque muita gente não sabe trabalhar com meia-meia. Então, eu fiz o molde inteiro. Mas, você poderia trabalhar ele com a metade. Eu não vou trabalhar com a metade, porque isso aqui é... Um pedaço de papelão. Então, se eu dobrar, não vai ficar no meio certinho. Mas, se fosse um pedaço de papel comum, você poderia trabalhar com ele meio a meio. Tá? Não precisaria fazer as duas bandas. Faz uma banda só. É a banda que toca, é a banda que vai. Vamos lá. Vamos pegar um pedaço de papel. Duas folhas a quatro. O que você vai fazer, gente? Como não cabe, ó, a orelhinha dela e ela aqui, tá? Então, nós vamos ter que emendar duas folhas de papel aqui. A gente emenda. Podendo usar a tesoura. Usa os dentes, ó. É muito mais fácil, né? Eita! Vamos lá. Vamos fazer uma emenda aqui. Ó. Fazendo uma emenda aqui nas coxas, tá? Vocês fazem uma emenda direitinho. Tá? Tem que fazer aquela emenda direitinho, igual aquelas cubanas que enrolam, ó. Os charutos tudo nas coxinhas. Pra ficar um charuto bem gostoso, tá? Aqui eu fiz a lavanteira, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui. Ó. Como é que nós vamos fazer isso aqui, gente? Muito simples. Deixa eu abaixar. Deixa eu abaixar. Ó. Pratinho assim, viradinho assim, ó. Aí aqui, gente, no círculo que você tiver, você vê onde é que você vai botar, qual o tamanho da orelhinha. Você sabe que a orelhinha é bem grandinha, né? Tá? Ó. A partir do momento que você faz o círculo... Pode fazer com compasso também, tá? Só medir na régua. 19 e fazer aqui. Ó. Já tem o círculo. O que que a gente precisa, gente? Do meio desse círculo. Ó. Tem problema que aqui ficou menor, aqui ficou maior. Não. Você segue por esse aqui, ó. Agora você vai fazer com o outro círculo aqui, ó. Ó. Pegando aqui, ó. Do outro círculo e fazendo um. Pronto. Você já fez a carinha dela, ó. Dela ou dele, né? Pode ser do Mickey ou da Minnie, né? Então, faz. Fixa aqui o papel, pra ele não correr na hora de você cortar. Ó. E agora é só correr pro abraço, gente. Não tem mistério, ó. Ó. Segue a linha direitinho, bonitinho. Isso aqui foi de acordo com o seu gosto, essa orelhinha, tá, gente? Não tem mistério nenhum, não. Querendo menorzinha, faz menorzinha. Querendo menorzinha, faz maiorzinha. Conta com o seu gosto. Ó. Tá vendo? Você colocou o papel no meio? Tudo que sair do lado de cá, sai do lado de lá. Pronto. Aqui está a sua Minnie. Ah, ah. Viu? Ó. Tá vendo? Aí aqui você dá um espaço maior aqui, e clina mais pra lá, e clina mais pra cá. Aí é com você. Tá? Mas aqui está a sua Minnie. Viu? Não precisa pegar molde nenhum lá no meu Face. Vou colocar. Mas não precisa pegar molde nenhum lá no meu Face, porque vocês podem fazer. Se vocês não quiserem deixar nesse papel, vocês colam numa cartolina, num papel mais durinho, num papel cartão, tá? E depois recortam. Tá ok? É isso. Ou façam direto, né? Na cartolina, por exemplo, dá pra você marcar. Então vocês podem fazer a metade e depois abrir, como foi feito esse aqui. Tá bom? Então vamos lá. Feito isso, eu vou trabalhar com dois tecidos, tá? Um pra frente, um pras costas. Tá? A frente vai ser esse, tá? Rosinha de pó branco, grande. Tá? E a parte de trás vai ser esse rosinha aqui que eu vou fazer. Você pode fazer a parte de trás com o rosinha que você quiser. Até mesmo com esse aqui. É tudo contigo mesmo, tá? Aqui tem 42 por 42, porque tem a margem de costura pra ficar almofada de 40 por 40. Mais ou menos 40 por 40, tá? Então, dois tecidos, tricoline, lavado. Tá? Vocês sabem que eu lavo tecido antes de trabalhar com eles. Né? Então, ó, lavadinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? 42 por 42. Tanto frente quanto costa. Tá? Não vou fazer a mini de feltro. Você pode fazer de feltro se você quiser. Fica assim um charminho a mais. Porque o feltro, ele é meio... É... Fluque, fluque, né? É... Meio... Como é que a gente fala? É... Gente... Fugiu a palavra agora da cabeça. Ah! Ah! Ele é diferente. Tá? Mas eu vou fazer com tecido. Tá? Tecido preto. E aquele meu pontinho de... De... Que eu faço os acabamentos. Porque eu não tenho ponto caseado. Mas quem tem ponto caseado, faça com o ponto caseado. Tá, gente? Não tem problema nenhum. Ou qualquer outro ponto que fixe o tecido na... Na parte da almofada. Tá? Porque você vai ter que colocar. A não ser que você use o filme termocolante. Que aí não precisa caseado. Também tem filmezinho aí. Se vocês quiserem aprender qual é a diferença entre papel termocolante, filme termocolante. Tá? Vou botar aí em cima também pra vocês verem. Ok? Ou procurem lá no... No meu canal. Vocês vão achar também. Então vamos ao que interessa. Ó. Aqui vocês sabem, né, gente? É só marcar aqui e correr pro abraço, né? Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Como eu... Não tenho uma caneta que apague... É... Como é que fala? Que sobressai aqui no preto. Eu vou usar o lápis giz. Tá? Esse lápisinho giz aqui. Ah, deixa eu explicar pra vocês. Se eu quisesse fazer esse desenho aqui, ó. Que é com papel molinho aqui. O que eu faria, gente? Ó. Dobro o tecido no meio. Ó. Dá pra você fazer uma banda só. Ó. Também dobrado no meio. A parte que tá dobrada aqui. Encostadinha aqui, ó. Você fixa aqui direitinho. E... Manda ver. Tá? Mas não esquece de prender pra o tecido não correr. Tá? Depois é só cortar aqui que vai aparecer dos dois lados. Ok? O tecido vai ficar... Quando você abrir o tecido vai ficar a carinha do meio. Como eu não fiz assim, eu fiz assim. Dessa forma que eu expliquei, gente. É mais fácil, tá? Como eu não fiz assim, eu fiz assim. Então, eu vou fazer assim mesmo. Querendo ou não, gente. Eu posso desenhar também só um lado de cá. Ó. Vir até a metade dele. E depois fazer. Virar o tecido. E cortar, tá? Quer ver, ó. Porque não interfere em nada. Ó. Ó, gente. Só colocar e marcar, ó. Pronto. Aí, o que eu vou fazer, gente? Cortando aqui, ó. Ó. Direitinho, ó. Em cima da linha, ó. Bom, gente. Vocês, às vezes, não precisam fazer isso. É só pegar aqui, ó. Dobrar aqui no meio. E o que você cortar do lado de cá, aparece do lado de lá. Tá? Tanto faz também. Eu, como já comecei assim, agora tenho que terminar assim. Ó. É muito mais fácil você fazer daquele jeito que eu falei pra você. Ó. Cortadinho. Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Já tá cortado o molde. Vamos separar ele. Tá? Vamos colocar um zíper aqui, gente. Ó. Normalmente, aqui, como tem 42, trabalhem com zíper de 45, tá? Ou zíper a metro. Ok? Então, vamos lá. Aqui, como não tem zíper embaixo, né? Então, pode ser de qualquer lado, ó. Também tem aí, gente, nos cards, como colocar zíper, tá? Só vocês dão uma olhadinha aí. Mas, vamos lá. Aulinha rápida aqui de zíper. Lado direito do zíper é onde tem o cursor, tá? Lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Essa partezinha aqui de cima, encostada aqui. Você vai alfinetar tudo aqui. Na extensão dele todinho. E passar a máquina aqui. Com a sapatilha de pregar zíper. Ok? Vamos lá, então. Ó. Preguei. Já virei e já bati a costura. Agora, vamos colocar o outro lado. Direito do zíper com direito do tecido, ó. Acerta os cantinhos aqui, ó. Direito do zíper. Tecido virado com tecido, ó. Você vai fazer aqui e vai costurar aqui, ó. Bem rentinho aqui, ó. Tá? Colocadinho. Tudo certinho. Agora, com o zíper pra baixo, tá? Eu já fiz de colocar o zíper em cima, gente. Não, com o zíper pra baixo, tá? Você vai ver aqui, ó. E vai colocar a minha aqui, ó. Como é que eu faço isso, gente? Vou fazer com papel termocolante, tá? Então, você vai precisar também de uma folha de papel termocolante. Pra poder adesivar aqui. Poderia colocar cola, gente. Mas, a cola no preto, ele pode transpassar aqui e ficar ruim. Então, eu prefiro fazer aqui, ó. Fazer assim. Um papel termocolante. Agora, é só colocar aqui e bater o ferro. Ladinho do papel foroso pra cima, tá? Ó. Papelzinho colocado. Agora, você vai achar o meio, tá? Acha o meio. Aproveita, vê se uma orelhinha tá junto com a outra. Se tá tudo certinho. Tá? Vincou o meio. Você vai achar o meio aqui também, ó. Ó. Você vai achar o meio aqui também. Pra você poder... Fecho pra baixo, tá, gente? Centralizar aqui, ó. Ó. O meio junto com outro meiozinho. Aqui, você não pode deixar muito cá pra baixo. Porque a almofada, quando ela senta, pode esconder a cabecinha da minha. E aqui também não pode ficar muito pra cima. Tá? Nem muito pra baixo e nem muito pra cima. Senão, na hora de virar aqui a almofada aqui, tá? Aí, aí fica a orelhinha torta. Então, agora nós vamos colocar... A minha aqui. Tirar o papel. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Agora, eu vou passar aqui no meu pontinho aqui. Quem tiver ponto caseado, gente, faz ponto caseado. Quem não souber fazer, é um zigue-zague que tem a minha máquina. Que ele é mais cheinho, que a gente faz pontinho. Só olhar aqui no card. Tá aqui, ó. Linha preta em cima, linha preta embaixo, tá, gente? Se não, a máquina puxa a linha de baixo, aí vai ficar uma coisa que meia mesclada aqui em cima. Ok? Agora, vamos fazer o laço. Vamos fazer o lacinho, pessoal. Tecido aqui tem 15 por 40. Tá? Você vai achar o meio. Achou o meio. Você vai transpassar um pouquinho essa parte aqui pra lá. Tá? E essa aqui, um pouquinho pra cá. Do meio. Ok? Ó. Agora, eu cortei um pedaço de... De entretela. Tá? Dois pedaços de entretela aqui e dobrei. Cortei um pedaço e dobrei. Por quê? Pra encorpar um pouquinho esse tecido aqui, pra ele não ficar muito molendo. O que quiser botar, acho que a manta vai ficar muito grossa. Tá? Então, o que eu vou fazer, ó. Botei aqui. Porque quando eu desvirar, essa manta fica pra dentro. Ó. Colocar aqui os alfinetes. Pra segurar aqui, porque eu vou costurar aqui na lateral. Tá? Vou costurar aqui na lateral. Peguei um outro pedacinho de tecido. Isso aqui tem mais ou menos seis de... De largura. Tá? Por um tanto de comprimento. Que tem mais ou menos o quê? Quinze... Quinze centímetros. Mas é grande. Mas mesmo assim não tem problema não, ó. Você vai dobrar aqui um pedacinho. Tá? Vai dobrar outro pedacinho aqui. E vai juntar aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Se quiser, pode passar uma costura aqui. Tá? Vou passar, então, a costura aqui e aqui. E desvirar isso aqui pra o laço ficar pronto. Refilei aqui. Cortando os biquinhos. Tá vendo, ó? Agora aqui a gente desvira ela, ó. E vamos dar uma passadinha. Ó. Desvirei. Agora o que que eu vou fazer, gente? Vou dar uma passada pra... A... A... Entretela Ficar durinha aqui dentro. Agora a gente pega, ó. Aqui o meio. Ó. Pega o lacinho. Pronto. Viu? Só prender aqui agora. Dá uma costuradinha aqui, ó. Segurei elezinho aqui atrás, tá? Agora eu vou prender aqui, ó. Uma linha bem forte, tá, gente? Pode ser linha comum, não. Belezinha, né? Agora, só fechar. Direito com direito. Ó. Deixa aqui o zíper aberto um pouquinho. Pra você poder depois desvirar. E só costurar e volta. Tá? Vai e volta aqui, ó. Várias vezes, porque aqui tem o zíper. Tá? E faz... Corta os biquinhos e só desvirar. E... 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 Só colocar agora, ó. Um enchimento. Tchau Mais um passo a passo terminado, gente Olha Tá? Vocês podem colocar aqui a cor até mesmo vermelho Porque a Minnie anda de vermelho Você pode colocar aqui vermelho Tá bom? Ó A almofadinha pronta Terminada Tchau Quem gostou dá like Quem não gostou dá like também, tá gente? Acessa aqui todo o passo a passo Também vai ter aqui como fazer o enchimento aqui em cima também Tá? Que eu já tenho esses vídeos tudo pronto Tá? Desse pontinho aqui Do enchimento, de colocar zíper Eu já tenho tudo aqui, ó Nos cards aqui Ou vocês entram lá na minha página Lá no Facebook No Facebook, olha No YouTube, né? Que lá tem todos os vídeos relacionados Tem mais que você ser a família já pronto Gente, ó Tem muita coisa Ok? Vou ficando por aqui Não esqueça de dar like E se inscrever no meu canal, ó Só se inscrever aqui Clica nesse botãozinho aqui e se inscrever Ok? Um beijo Lindo No coraçãozinho de todos vocês Ok? Peraí, então não fui ainda não Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Que eu tenho que ir Que eu tenho que ir Que eu tenho que ir É isso aí Um beijo No coraçãozinho de todos vocês Fui!